Oi gente, a gente começa o cotidiano de hoje falando sobre planejamento, afinal as férias de dezembro já chegam e se você quer viajar é preciso começar a se programar agora, hoje. Por isso que eu já estou recebendo aqui a Alisson Hildegard, ele que é consultor financeiro e Nanda Salles, ela que é blogueira de viagens, porque ela vai dar aquela diquinha que a gente precisa para fazer a melhor viagem do mundo gastando pouco, não é Nanda Salles? Olha que responsabilidade. Dentro do que planeja, dentro do que é possível, dentro das dicas que Alisson com certeza vai ajudar a gente, porque eu gosto de planejar viagem, planejamento financeiro, realmente Alisson tem ótimas dicas. Com certeza, por isso que a gente vai perguntar, Alisson, a gente tem que começar a se programar a partir de agora ou antes, né Alisson, porque dezembro vai chegar, vai vir férias, a criançada quer viajar, tem Natal, tem Réveillon, tem as férias de janeiro e aí todo mundo deixa para comprar tudo em cima da hora, outubro, novembro e acaba pagando às vezes três vezes mais. Pois é, e é grave isso, né, porque assim, quando você deixa tudo para depois, sem planejamento, acaba virando uma bola de neve. Tudo realmente é muito mais caro, tudo fica muito mais pesado para a família. E assim, não é só as férias, né, vem aí ao colégio dos filhos, vem PTU, matrícula. Tem material escolar para quem tem filhos, né. Então a carga fica muito grande, então se você consegue fazer um planejamento a curto prazo, porque no planejamento a longo prazo, no planejamento a curto prazo é excelente, porque todo mês você vai poupando, você vai colocando um pouquinho ali, um pouquinho ali, no final você já vai ter pago grande parte da sua viagem. Talvez não toda, mas assim, como alguns gastos que são de lá mesmo, no formato, você precisa gastar com uma coisa ou outra, mas o mais forte, tipo a viagem, o combustível ou as passagens aéreas, se aí você consegue já eliminar grande parte aí com o planejamento. E aí quando chegar no dia da viagem, você só tem aqueles custos que tem que ter, que é com alimentação, um presentinho que a gente compra, né, um passeio que a gente vai fazer, e isso aí já está com o dinheirinho lá para você gastar. Porém, é bom já ir pagando antes, porque senão vai ficar tudo acumulado e aí vai embolar tudo. Com certeza, e existem algumas programações, como agências já fazem isso, né, faz toda uma programação para que você possa ir pagando, para que você possa ir já pagando antecipadamente. Então se você já tem esse programa, por que não utilizar, né? Você vai deixar tudo para o final, tudo para aquilo, então assim, aí não funciona muito bem. Vamos então falar agora com o Nanda Salles, porque ela gosta de viajar, conta tudo para a gente no canal que ela tem lá no YouTube, e tem várias curiosidades, vários passeios legais, e o bom, Nanda, é que você mostra tudo isso nessa sua ótica de visitante que está ali, que se programou, que fez todo um planejamento para estar naquele local, e claro, poupando, né, porque a gente não pode também estar fazendo aquela viagem muito cara, ostentando tudo, para depois não conseguir pagar nada. É, exatamente, esse é exatamente o meu perfil, né, é de você viajar dentro daquela possibilidade, né, porque a viagem tem que ser um momento de leveza, então se você vai e ostenta e faz dívidas, e aí eu acho que você não consegue nem relaxar e nem curtir o momento, porque você já fica pensando na volta, o quanto você vai pagar de IOF, de cartão de crédito, tudo isso, de uma viagem que você curtiu ali poucos dias e você vai ter um ano de dívida para resolver. Então, é, mas é muito também do estilo de viagem, que casa muito com a personalidade da pessoa, então se a pessoa tem um estilo de viajar mais econômico, consegue planejar ali com uma grana menor e fazer dentro daquelas possibilidades. Se você conseguiu juntar e se planejar com um pouquinho mais de antecipação e conseguiu juntar uma grana maior, também você consegue ostentar um pouquinho ou ostentar médio, né, restaurante bacana, né, pelo menos uma noite para ir. Exato, então assim, esse orçamento da viagem vai muito de acordo com a personalidade, mas eu defendo muito que com orçamento curto você consegue fazer viagens legais também e curtir muita coisa, muitas experiências sem precisar voltar endividado. Quando você vai fazer a sua viagem, como é que você faz? Você primeiro entra, pesquisa tudo sobre o país, vai atrás de hotel, como que você faz, Nanda, esse planejamento, esse roteirinho da viagem? É, na verdade eu começo a escolha do destino, né, eu tenho uma lista imensa de lugares que eu gostaria de conhecer, mas eu vou muito de acordo com temporadas, né, o fato de eu não ter filhos e eu não ter, como eu sou empreendedora, então eu posso ter essa flexibilidade de não ter férias apenas em janeiro e dezembro, que são esses períodos que realmente viajar fica muito mais caro, os lugares são muito mais cheios, porque é quando as pessoas que têm filhos e têm as férias escolares, etc e tal. Então como eu tenho essa flexibilidade, eu consigo me organizar melhor para ir em outros momentos. Então eu consigo viajar em meias estações, sabe? Aquela coisa de nem julho e nem janeiro. Eu fujo desses períodos para pegar uma temporada que isso não vai me... que não vai sair tão caro passagem aérea, que é o orçamento mais caro das viagens, principalmente para fora do país, acaba sendo passagem aérea e eu consigo ter muitos descontos e muita muita flexibilidade em hospedagem, justamente por estar fora dessa temporada mais alta, né? Gostei dessa dica de nada. Mas isso aconteceu recentemente comigo, assim, porque assim, claro que tem uns períodos de férias, eu não tenho filhos, então assim, para eu e no caso a minha esposa, fica muito mais fácil a gente viajar fora de uma temporada. Então assim, não necessariamente precisa ser junho ou dezembro, então assim, julho ou dezembro. Então assim, a gente consegue ter uma maior flexibilidade. E o custo que a gente teve lá foi muito mais baixo, viajamos para a gramada. Então o custo que a gente teve lá foi muito mais baixo de... de... de muito diferente de uma época que a gente foi, que foi época de Natal Luz, aquilo tudo que estava acontecendo. De alta temporada. De alta temporada. E assim, né? Tudo é uma questão de prioridade também, né? Se você tem uma prioridade para você viajar, você viajar, conhecer um outro espaço, coloque isso aí como meta, coloque isso aí. Não, eu quero viajar, eu quero ir para Uruguai, eu quero ir para fora do Brasil. Como é que funciona? Como é que funciona a cultura? Como é a questão do intercâmbio, de você fazer a questão das moedas? Como é que funciona tudo isso? Então você consegue mapear isso? Tudo parte do desejo. Quando você tem um desejo de você buscar, de você conseguir, você colocar isso como meta, colocar isso como planejamento, você consegue. Pode ser até para o Japão. Se você colocar como meta, como programação, você consegue. Agora tudo com antecipação. Se você colocar do Natal Luz, eu vou para o Japão amanhã. Aí fica muito mais difícil. Aí também não tem como. Até porque, como o Alisson falou, isso é para você se preparar mesmo. Aí eu vou para outro país. A moeda, ela é diferente e ela é muito mais cara do que a moeda do nosso país. Então, por exemplo, um real, se você for para os Estados Unidos, você tem que saber qual a cotação do dólar. Quanto que vai, quantos reais eu vou precisar para ter X mil dólares para poder cobrir toda a minha viagem. Então, isso daí também. E como tem essa oscilação de valores? Como que a gente pode fazer esse planejamento, Alisson? Bom, dependendo do que você busca, o que você busca nessa viagem, quantos dias você vai passar, você pode fazer uma programação. Qual foi a média da cotação, por exemplo, da moeda durante o último ano? Quanto foi que ela oscilou? Ah, estava em R$4,00, estava para R$4,20. E tal, a oscilação é R$0,20, R$0,10 centavos. Então, você consegue fazer uma programação e dizer assim, não, eu vou colocar dessa minha meta que eu coloquei, sei lá, de R$1.000, por exemplo. Então, eu vou adicionar aqui mais 10% para que essa cotação aí eu não acabe sendo prejudicado pelos meus dólares se eu for fazer uma troca. Então, você consegue fazer uma média do ano e avaliar a oscilação da moeda. Claro que o mercado muda constantemente, a gente precisa estar muito antenado com relação a isso. Você consegue ter uma média aí do último ano, quanto foi que oscilou de centavos. Então, nesse caso, não é bacana você já ir comprando a moeda? É melhor você juntar o dinheiro e deixar para comprar perto do dia da viagem? Depende, Marcela. Existem situações que o mercado cai muito, então a moeda, é possível que a moeda também caia junto. E, às vezes, o mercado, ele oscila muito, ele está muito crescendo, então a moeda acaba aumentando. É bom ficar muito de olho nos noticiários, na internet, de como está a oscilação da moeda. Porque existem muitos, até especialistas falando sobre isso. Então, vai existir um momento certo de você comprar o seu dólar, a moeda estrangeira que você vai estar comprando aí para você viajar. O interessante é que você esteja ligado. Desculpa, eu entendi. É porque, assim, geralmente, quando você vai para um lugar que a moeda é mais desvalorizada que o real, o ideal é que você não compre. Não compre porque a oscilação faz com que você perca o dinheiro se você comprar a moeda aqui no Brasil. Todo mercado de viagens, mercado de turismo, ele gira em torno do valor do dólar. Por mais que exista o euro também, mas tudo está em valor do dólar. Passagem aérea, ela cotada, baseada no dólar, tudo isso é o que vai oscilar o orçamento da sua viagem. Então, quando você vai para algum lugar que a moeda é mais barata, o ideal é que você ou leva o real, se for algum lugar que o real é bem aceito, lá é fácil de fazer o câmbio, que você faça ou você compra dólar para poder trocar lá, porque também tem lugares, né, lugares que não é muito comum a visita de brasileiros e pode ser que seja difícil achar uma casa de câmbio que aceite real, mas comprar só se for dólar, né, se encontrar, assim, em algum momento a moeda, o dólar está num preço legal e você está com uma grana, você já ir comprando e guardando o dólar, mas se for outra moeda, não compensa. Não vale a pena. Não vale a pena. Outra dica aí para vocês anotarem. Nessa, agora, para o fim do ano, quem está se programando para viajar, vocês indicam países da América Latina, o próprio Brasil ou partiu Estados Unidos, Europa, o que vocês acham que está bacana e que vai ser uma viagem que vai ter um custo-benefício legal? Eu acho que depende muito, assim, do orçamento de como você se planejou, porque se você está há seis meses de fazer essa viagem, você conseguiu, sei lá, juntar um valor ali menorzinho por mês e no final você está com aquele orçamento e não dá para ir para os Estados Unidos porque o dólar está num valor muito alto, dá para você fazer muita viagem legal pelo Brasil, principalmente o sul do país, que você vai encontrar hospedagem menos cara do que o Nordeste, por exemplo, e até as passagens aéreas, né, você consegue mais barato para sair do Nordeste do que vir para o Nordeste. Olha só. E para essa época, né, de verão, dezembro, janeiro e tal, mas se você conseguiu ao longo do tempo se planejar e juntar uma grana maior, você consegue pegar países da América do Sul que estão, que a alta temporada realmente é na parte dos trocos, né, se você vai para um lugar um pouquinho mais frio ele já está num valor mais ameno também, temperatura e valor mais ameno. E aí você consegue fazer essa inversão, sabe, de fugir do calor e ir para um lugar mais barato, sabe, e vai fazendo essas trocas. E acontece também, né, Nanda, assim, existem países que você consegue fazer uma viagem até mais barata do que está no Brasil, né, se você vai para o Brasil, acaba ficando muito mais caro, países da América do Sul, você consegue ter... A Argentina, por exemplo, é um bom destino para ir gastando pouco. Está vendo? Exato. Porque a moeda lá é valorizada, né? É, lá o Brasil, o real é valorizado e ainda tem essa flexibilidade, né, você não precisa ter passaporte, você não precisa ter visto, o brasileiro é muito bem recebido chegando... Só gasta? Chegando lá, só gasta, só gasta, só gasta, é verdade. Só gasta, dá alegria para os irmãos. É verdade. Boa, passaporte e visto, isso também é um planejamento que você tem que fazer antes até mesmo de comprar passagem aérea e ver a hospedagem, né, Alex? Com certeza, porque se você não tiver o passaporte e não visto, você não viaja, aí acaba se prejudicando. Quando você faz um checklist aí, como a Nanda colocou, a gente faz um checklist de tudo que é preciso, você começa a ter um valor do orçamento que você vai gastar, assim, da quantidade de pessoas, onde você vai se hospedar, então é muito interessante que você faça esse mapeamento, faça esse planejamento para saber quanto é que você vai utilizar financeiramente para a sua viagem. Muito bem, tá aí. Planejamento, essa é a palavra, dá para você viajar, para você curtir muito e pega as dicas de Nanda, ela tem lá um canal no YouTube onde ela mostra lá até os locais para você conhecer naquele país, porque às vezes a gente pesquisa na internet e quando a gente chega lá não é nada daquilo, que a gente está com muita expectativa, nossa, mas a foto está diferente, está diferente, então quando a pessoa vai lá e que a gente vê um vídeo, que ela mostra todas as dicas, eu acho que facilita muito a nossa vida. Pois é, Marcela, o canal é youtube.com.br salto no mundo e tem lá, por enquanto eu estou colocando alguns vlogs, que são aqueles diários de viagem em vídeo de lugares por onde eu passei, mas aos pouquinhos eu também estou colocando algumas dicas de cuidados para você não pegar promoção errada, porque às vezes a gente se ilude, né, achando que é uma promoção de passagem aérea, quando vai ver, você passa 38 horas e roda vários países para poder chegar em algum destino, dicas para arrumar mala, dicas para aplicativos para achar passagem barata, várias diquinhas. Arrasou. E, claro, antecipando tudo, dá para pagar e voltar da viagem sorrindo sem dever, né. Sem culpa, né, Marcela? Fazer uma viagem tem que ser agradável, você volta e volta com um sentimento de culpa não é bom. Não é bom. Com planejamento tudo ocorre super bem. Muito bem, adorei nosso bate-papo. Obrigada, viu? Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Marcela. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais Cotidiano. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, olha só, gente. Os óleos essenciais que são retirados da natureza estão sendo muito usados como terapia alternativa para tratamento de inúmeros problemas, viu? E tem muita gente cuidando da saúde com esses óleos. Confere aí na reportagem. Há quase um ano, esta empresária usa óleos naturais em casa, no difusor, nas mãos ou no suco. Para ela, o uso desses produtos mudou a vida dela e do filho. Hoje, Davi não adoece, né. Antes dos óleos essenciais, ele vivia dependente de antialérgico, de bombinha, de corticoides. Hoje, ele usa unicamente os óleos essenciais e ele praticamente não adoece. Então, quando eu digo praticamente, é porque às vezes vem uma coriza, vem uma situação como essa, mas quando a gente intensifica o cuidado com o óleo essencial, a criança simplesmente não adoece mais. E quando adoece, a gente consegue atenuar isso de uma forma muito rápida, a resposta é muito rápida. E claro, a gente sempre enfatiza que é uma coisa natural, que não vai ter efeito colateral, que é seguro, né, e que é maravilhoso para cuidar não só de criança, mas adultos também. Os aromas naturais têm sido usados para influenciar diversas partes do corpo, tanto para o relaxamento, concentração ou até para evitar doenças. O óleo entra pela corrente sanguínea, trazendo todos os benefícios. Neste consultório, a extraterapeuta quântica faz uso dos óleos assim que o paciente chega, para o relaxamento e também após a sessão. Ajudando no processo da ansiedade, da depressão, da insônia, da irritabilidade, do mal-estar. Às vezes a pessoa, né, quem tem ansiedade sente muito mal-estar, sente a arritmia cardíaca, a boca seca, aquela sensação de pânico. E ao utilizar um pouquinho dos óleos na mão, já dá aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, de acolhimento e sente mais calmo. Tudo pelo olfato. Isso, tudo pelo olfato, né, através da inalação, esse óleo manda a sensação de bem-estar, essa questão da tranquilidade com os neurotransmissores. Eles entram em comunicação e todo o corpo recebe aquela sensação de bem-estar. Há mais de um ano, essa advogada aderiu ao uso dos óleos. Para ela, é uma forma de relaxar quando chega em casa. É, no primeiro contato, né, ele causa a sensação de bem-estar. Você sente um cheiro agradável. E daí, com o decorrer do tempo, com o uso contínuo, você vai vendo que realmente isso vai sendo uma continuidade, né, uma sensação de relaxamento e de bem-estar contínuo. Então, o primeiro contato que eu tive foi na terapia. E daí, eu adotei o uso do óleo, tanto no meu trabalho, quanto na minha casa. O cheiro influencia muito nas nossas vidas. O óleo essencial de lavanda serve para pessoas com depressão e ansiedade. A laranja doce ajuda no estímulo. O hortelã traz mais clareza. E o cheiro do gengibre, por exemplo, ajuda a dar mais foco nas atividades. Tudo isso atua no bem-estar físico e mental. Venha conferir a nova campanha da Veneza Piso e Tinta. Gente, um saudão de cerâmicas e porcelanato está imperdível, viu? É para você aproveitar e comprar os produtos para a sua casa. Pois é, visite a Veneza em Caruaru e confira todas as ofertas desta promoção. Cerâmica Porto Rico Nimbus, 42 por 42, por apenas R$ 12,90. A Veneza fica no bairro São Francisco, na Rua Preta. Estamos esperando por você. Bom, agora é hora de falar sobre atividade física. Pois é, a dica da Gica Almeida de hoje é sobre a preparação que todo mundo precisa fazer antes de praticar exercícios físicos. Confere aí. Oi gente, isso é a Gica, personal trainer e coach de emagrecimento. E vim trazer para você mais uma dica de como levar uma vida mais saudável. Você já deve ter se feito a pergunta, eu quero começar a fazer exercício, mas por onde eu começo? Será que é só eu levantar do sofá e sair correndo, fazer algum tipo de exercício? Acredito que não. É bom você preparar o seu corpo para que você evite lesão, evite ficar tão dolorido. Você pode fazer isso com aquecimento, com alongamento, tanto passivo quanto ativo. Onde a gente pode fazer o movimento e alongar ao mesmo tempo. Vou mostrar aqui para você como você vai fazer isso. É importante também que você esteja hidratado, tome bastante água, use roupas confortáveis e faça uma alimentação leve e saudável antes do exercício. Vamos lá? Esses exercícios preparatórios vão durar apenas alguns minutos. Então, você vai começar como se estivesse fazendo uma caminhada. Não é nem uma corrida, é uma caminhada. Um pouquinho mais acelerada para você ir ativando a circulação. Você pode também subir o teu joelho. Você vai estar levando a informação de que, olha, começa a esquentar, começa a respiração ficar mais ofegante. Você pode balançar o teu corpo. Você pode usar o movimento dos braços. Porque aí você vai estar, ó, como se eu estivesse correndo. Pode ir, de repente, bater o calcanhar lá no bumbum. Quando você sentir que você já está mais aquecido, para um pouquinho, afasta as pernas e alonga. Estende, 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 cresce. Isso, e volta. Aí você vai lá na frente, faz um seco das costas aqui, ó, para a tua coluna. Aí você vai alongar. Eu afasto as minhas pernas e faço o movimento para o lado. Você pode ir de um lado, para o outro. Você vai crescendo a articulação. Quadril, joelho, tornozelo. Aí você pode segurar um pouquinho, uns 10 segundinhos. Troca. Segura 10 segundinhos e voltou. Vou pegar o meu pé. Se você tiver alguma dificuldade, segura na parede, numa cadeira. Alonga a coxa. Você vai fazer de um lado e você vai fazer do outro. Você vai segurar 15 segundinhos, 20 segundos e solta. Afasta um pouquinho as minhas pernas. E eu vou deixar relaxar o meu tronco lá na frente, ó. Eu relaxo. Até onde eu conseguir. Respeje o teu corpo. Se você conseguir até aqui, segura. Se você conseguir um pouquinho mais, você vai lá embaixo. Alonga toda a parte posterior. Isso. E sobe. Gira teus ombros. E aí você vai estar com o teu metabolismo mais acelerado. Você já começa a ver que a sua respiração está mais ofegante. E agora é só escolher os exercícios que você quer fazer. Você está prontinho. Bom, gente. Agora eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem uma dica da Thaís Oliveira sobre a moda da gola alta. E também tem uma reportagem sobre a produção do chocolate quente. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só. A gola alta ou caixa réu. É o tema da dica da Thaís Oliveira de hoje. Ela vai nos ensinar como usar essa peça bem característica do inverno. Confere aí. Hoje a gente vai falar sobre a gola alta, ou gola rolê, ou gola caixa réu. Chame como você quiser, mas saiba que ela é sinônimo de elegância na hora de montar o seu look. Quer saber como usar? Então vamos lá. Na primeira proposta que eu trouxe para vocês, a minha sugestão é utilizar, sabe, aquele terninho de estampa, por exemplo, de listras. E sabe como arrematar e como deixar o seu look mais elegante? Utilizando a gola alta a seu favor. Principalmente se for um tricô mais justinho, mais sequinho. Você pode utilizar esse tipo de proposta até no trabalho. Fica super elegante e super legal. E falando em gola alta e cor branca, sabe aquelas salopetes ou jardineiras que provavelmente você tem em casa? Principalmente se for em jeans, a grande diferenciada que você pode dar nesse inverno para aproveitar essa peça é utilizar um tricô gola alta. Olha só que legal essa proposta. Além do mais, sabe a Mam Jeans? Que é aquela calça que tem uma lavagem um pouco mais vintage, tem um corte mais reto. Fica super legal se você arrematar com uma peça em gola alta. Principalmente se tiver um formatinho oversized, mais folgadinho. E aí fica super moderno. E a grande dica que eu dou é, geralmente essas calças, elas vêm em uma lavagem um pouco mais clara. E o que é que você pode fazer? Utilizar uma cor em contraste, tá? Para dar um destaque maior ao teu look. E gente, se tem um truque que eu amo, é utilizar a peça gola alta como segunda pele. Isso mesmo. Você pode utilizar tanto com blazers, como eu já falei para vocês, como com macacões. E sabe o neon que está super em alta? Aproveita e adquire uma peça gola alta em neon. Utiliza aquele macacão, por exemplo, que você está observando ele, acha que ele está meio esquecido. Traz ele à tona, coloca essa peça, já dá um ar de inverno por ser uma peça gola alta. E ainda transforma totalmente o teu look, porque traz esse neon mais chamativo, a tona e muda totalmente a tua proposta e a tua peça. Olha só como fica legal. Gente, a peça gola alta é extremamente elegante. Mas você pode também criar um visual cheio de atitude e utilizar cores. Isso mesmo. Olha só que legal essa proposta, onde a gente utilizou a calça verde, num tom de verde militar, sabe? Verde e oliva, combinado com o vermelho. Afinal, são cores que conversam bem entre si e, além do mais, arrematando com a jaqueta de couro. Fica super legal, moderninho. E traz esse chamativo, né? Essa atenção toda para a tua peça gola alta, que está ali na tua sobreposição, dentro daquela jaqueta. Muito legal. Gente, vestidos mais curtos também podem ser transformados por uma peça gola alta. Na verdade, é só você escolher uma peça que te aqueça mais, que seja um pouco mais pesadinha, como, por exemplo, o tricô e combiná-la, por exemplo, com um vestido xadrez com padronagem maior. Olha só como fica legal. Gente, os vestidos mais fluidos, a gente sempre pensa assim, né? Eu não vou usar no inverno esse tipo de peça, porque, além do mais, não me aquece e ainda tem esse visual muito leve. Vamos transformar isso aí? Vamos sim. Assim, utilizando a gola alta a seu favor, gente. Uma gola alta preta é daquelas que você vai utilizar com tanta coisa. É um investimento mega válido. E transforma totalmente o teu vestido, que tem realmente essa pegada um pouco mais leve, como, por exemplo, a seda, o cetim. Olha só esse slip dress aqui, com uma peça gola alta por dentro. E olha como mudou esse ar de inverno, mudou totalmente essa peça e deixou muito mais elegante e sofisticada. Gostaram? E falando em neon, você pode abusar de todas as tonalidades chamativas usando a gola alta, tá? Porque é super legal se você combinar com aquele jeans e complementar com, por exemplo, botas, com colares. Então, se ligue aí nessa dica. Se você tiver aquela peça gola alta e quiser mudá-la, sabe o que você pode fazer? Adicionar colares ao teu look. Então, você pode usar e abusar de acessórios por cima da tua gola, que vai dar uma super diferenciada e vai deixar o teu visual mais glam. Principalmente se você quiser usar a gola alta à noite. Então, gostaram das dicas? Ó, eu amo gola alta. Acho que é a cara do inverno. E ó, nada melhor do que estar elegante utilizando apenas uma peça. Ruiva, como sempre, viu, arrasando aí nas dicas. Beijo, amor. Até a próxima. Bom, ainda falando do inverno, o chocolate quente é uma bebida bem queridinha agora nesse friozinho. Então, a gente preparou uma reportagem para mostrar as curiosidades dessa bebida, símbolo dessa época. Confere aí. É só as temperaturas caírem que ele é a pedida certa para espantar o frio. Adoro o chocolate quente. Para mim, no inverno, é a pedida porque eu não gosto de café. Então, minha opção é sempre o chocolate quente. A bebida doce e quente é a cara do inverno. Mas nem sempre foi assim. Docinha. A receita original levava pimenta. O chocolate quente nasceu há muito tempo atrás na Azteca, no século XVI, que foi gourmetizado nos outros países na Europa e que levava na composição pimenta. Hoje não leva mais pimenta, mas é uma bebida muito boa e muito popular no mundo todo. Muita coisa mudou, mas o chocolate quente continua sendo uma das bebidas mais amadas no mundo. E com esse friozinho todo, a gente pediu para a chefe Marina ensinar a receita que é rápida e super prática. Para o chocolate quente, você vai precisar de uma xícara de leite, 40 gramas de chocolate meio amargo, 30 gramas de creme de leite e 30 gramas de leite condensado. Numa panela aquecida, a chefe começa colocando o leite. Depois é só adicionar o chocolate meio amargo e mexer. Depois ela separa a mistura e adiciona o creme de leite e o leite condensado até ficar nesse ponto. E aí é só colocar numa xícara e se deliciar. Receita pronta, finalizada a receita da chefe Marina do chocolate quente. Chefe, o chocolate quente tradicional é esse, mas quem quiser pode adicionar outras coisas, né? Sim, com certeza. Pode ser adicionado a canela, chantilly, pimenta. Tem gente que gosta com pimenta. E aí fica mais o chocolate mais incrementado. Mas essa é a verdadeira receita do chocolate quente. Agora só falta provar. Licença aqui, viu chefe? Com certeza, pode provar sim. Até porque ninguém resiste a uma boa xícara de chocolate quente. Principalmente agora no inverno, né? Pois é, Joel. É impossível resistir a xícara de chocolate quente. Obrigada, adorei conhecer todas essas curiosidades. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Bom início de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.